Filhos de Francisco Boa noite, porque isso é uma live, 18 horas, mas para quem vai ouvir o episódio pelo podcast, quem vai ouvir a gravação, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme você está nos ouvindo. Obrigado para aqueles que já entraram na live, que vão fazer conosco, a gente conta com a sua participação. Eu, Luiz Alberto Bassoli, Gabriel Resgala, direto da Doce Carangola, Luiz Felipe Barbeta, do Rio de Janeiro, do Meier, aquele abraço Rio, que com sol e sem praia hoje, praias interditadas. Gabriel, bastante complicado, né, tempos muito difíceis, mas vamos começar falando do episódio que foi postado na última quinta-feira com o sociólogo da Risse, algumas pessoas ainda, porque muita gente ouve no final de semana, né, então muitas pessoas ainda vão ouvir, mas eu recomendo, né, foi muito especial, não foi? É, sem dar muito spoiler, né, mas ouçam, porque foi um episódio, assim, acho que muito especial que a gente fez, respondi a muitas perguntas, o episódio, sobre uma questão muito urgente, que é a volta às aulas, né, na pandemia. Há uma semana, duas semanas atrás, era bem quente, todo mundo doido pra voltar às aulas, e a gente, por outro lado, muita gente falando, poxa, mas tá colapsando, não tem como, né, agora, é, tudo que a gente pode fazer pra fechar é melhor fechar, né, é, e aí ele, a gente conversou bastante sobre isso na live com ele, e sobre como é importante e necessário uma mudança de perspectiva. Era um assunto que tava em pauta, né, sendo muito falado, e agora a gente vê que a, que era uma falsa polêmica, né? Sim. Eu acabei de receber a informação de uma servidora da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, que em Minas Gerais hoje tem 500 pessoas esperando uma fila, é, esperando na fila da UTI. Uhum. Esperando uma vaga na UTI, em Minas Gerais. É, até duas semanas, até uma semana atrás, havia um forte debate aí, uma polêmica sobre a questão do jogo de futebol, se deveriam acontecer ou não deveriam acontecer, né? Uhum. E é, claro que as viagens não deveriam acontecer, mas eu defendi jogo de futebol porque na Europa continuou, só que tem um problema, é, o jogador não pode se machucar, porque se tiver que ir pro hospital não tem vaga, quer dizer, então, não pode ter futebol. É, quem for viajar... É muito surreal, né? Quem for viajar, tem que viajar com cuidado dobrado, porque se sofre um pequeno, nem um pequeno acidente pode ter, né? Porque se tiver um pequeno acidente, vai pro hospital não tem vaga. Uhum. É uma situação inimaginável, né? Assim, inimaginável e imaginável, porque isso era falado em março do ano passado. Se não houvesse o fechamento, né? É, a gente teria isso que tá acontecendo agora, que é um verdadeiro tsunami de contágios, né? Em parte, existe uma teoria de que essa questão do novo vírus não é bem assim, da nova cepa do vírus, né? Que há um exagero nessa história, que o que houve mesmo foi contaminação. E contaminação com as pessoas sem prestarem atenção no que tá acontecendo. Ou seja, sem luz de máscara... Porque uma coisa que parece que já tá cientificamente provado, é que quanto maior o grau de infecção de vírus, quanto mais vírus você recebe, mais grave se manifesta a doença, né? Essa é uma teoria que tem sido... A carga viral. Exatamente, obrigado. Uhum. E o que acontece? O que possivelmente aconteceu é que as pessoas se contaminaram com uma carga viral mais intensa, porque relaxou máscara, relaxou de conversar com as pessoas, relaxou restaurante, relaxou balada. E aí, a gravidade dos casos individuais tornou a contaminação mais alastrada. Não seria simplesmente a cepa. Ou melhor dizendo, não há prova científica de que o problema seja variante. O que existe de prova científica é que é a falta de isolamento social. Qualquer uso que queira se usar. E eu vou enfatizar novamente o que eu tenho falado desde setembro do ano passado. Os números baixavam e os ônibus nas capitais estavam lotados. E os números baixando. Os números baixando naquela época. E os ônibus funcionando do jeito que estão hoje. Não acredito que essa grande contaminação se dê no meio dos transportes coletivos por causa disso. Não vou dizer que é uma prova, mas é uma evidência. A gente tinha gente trabalhando, os ônibus lotados e os números caindo. Os números voltaram quando as pessoas foram para as praias, para as baladas, para as festas, para as festas em família, etc, 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 sem controle. E aí, está aí do jeito que está. É importante, eu acho que... Não é tirar... Ah, Gabriel, desculpa. Desculpa. Sim? Só para você continuar falando. Lembrando que essa explosão aconteceu após a abertura das escolas na boa parte das cidades. Ainda que fosse uma abertura sob controle. E a gente não pode descartar isso porque aumentou o número de pessoas circulando, etc, etc, etc. É, o que houve foi uma reversão de tendência. A partir de agosto, setembro, mais ou menos, ano passado, a gente começou a ter uma tendência de queda. Os caras foram uma queda muito devagar, muito lenta que a gente teve. Foi muito diferente se a gente pegar o gráfico dos outros países, que a gente teve claramente a primeira onda, foi, caiu a quase, sei lá, quase zero mortes, por vários meses assim. Depois teve a segunda onda por conta do inverno, né, que nos países da Europa, por exemplo, você tem uma diferença muito grande de temperatura entre o verão e o inverno. Então, você observa melhor essa tendência do vírus se manifestar mais numa estação do que outra. Aqui, a gente conseguiu ter um certo controle da pandemia, provavelmente pelo uso de máscaras, né, pelo comportamento da população, mas foi caindo muito pouco. E como estava caindo muito pouco, a gente foi reabrindo tudo, foi, né, aí teve muito feriado no meio, né, teve 12 de outubro, novembro, um monte de coisa. E começou a ter essa reversão de tendência, veio a segunda onda e, infelizmente, o comportamento não mudou. Só piorou com as festas, com tudo. Eu acho que não é questão da gente tirar, por exemplo, a importância do transporte coletivo, assim, a gente queria muito que, realmente, né, eu achei uma idiotice sem tamanho a gente, muitas empresas de ônibus em vários lugares, diminuir a quantidade de ônibus, sabe? Isso chega a ser criminoso, né, porque, em vez de, era para você aumentar a quantidade de ônibus, né, para você ter menos pessoas no coletivo, né, mas alguém pensou, teve a brilhante ideia de que diminuir a quantidade de ônibus ia diminuir a quantidade de pessoas para pegar ônibus, sendo que ninguém pega ônibus para dar passeio, pega ônibus que precisa, né, então, as pessoas iam continuar, realmente, circulando. Mas, só para concluir... Gabriel, o Luciano está comentando uma coisa aí, que você pode acrescentar também, a questão das eleições, né? Verdade. Que as eleições aconteceram... É, olha, eu vou ser sincero, as eleições tinham que acontecer, esse negócio de prorrogar mandato é pedir para criar problema, mas não precisava ter campanha eleitoral na rua, poderia ter sido proibido, não precisava ter, poderia ter aumentado o horário eleitoral, as cidades pequenas têm rádio, podia fazer debate, prefeitos que não são necessariamente negacionistas fizeram comício, juntou povo na rua... Inclusive, até o Boulos, lá em São Paulo, né, ele, tanto que pegou o Covid, porque ele, né, não tem nada de negacionista, mas se colocou um pouco em risco por conta disso, né, mas foi um conjunto de fatores que fez essa tendência reverter. Eu, é... a gente não tem... estudar novas variantes realmente é muito difícil, a gente... E como a gente... aqui é zero investimento em ciência, né, os cientistas estão fazendo tudo quase por... com o mártires dessa situação toda, né, quase por boa vontade, a gente não tem um conhecimento tão grande ainda para saber o impacto das novas variantes nesse momento agora dessa segunda onda, que na verdade a gente falando já que está sendo uma terceira onda em cima da segunda. Uma segunda onda estava entrando em estabilidade, a terceira começou porque o aumento do número de casos agora é surreal, é assustador, é... a... como a doença ficou muito, muito mais contagiosa e talvez mais mortífera, mais mortal, né, nesse momento agora dessa terceira onda. Pode ser a carga viral, pode ser novas variantes, mas eu acho mais importante de ressaltar isso tudo, seja qual motivo for, com carga viral, com novas variantes, as soluções são as mesmas. É vacina, distanciamento e máscara. A mesma coisa que a gente sabe desde o início do ano passado, se a gente fizer agora a gente conseguiria reverter isso. As vacinas, a gente tem aqui, já provaram certa eficácia com as novas variantes, e o distanciamento funciona para tudo mesmo. Então, é a mesma solução, basta a gente querer fazer, né, ter vontade política e da população. Saudando a entrada aí do Toledo Souza Leal na live, bem-vindo. Facilitando escolhas também entrou conosco, bem-vindo também. É, é... equipe, ou psicólogas amigas? Isso. Uma observação aqui que foi publicada no Twitter do Pablo Vilaça, ele não cita a fonte, mas eu não duvido não. Nos Estados Unidos, 46% dos pacientes com Covid que são entubados acabam morrendo. Na Ásia, 47%, na Europa, 36%. No Brasil, 80%. Sem contar que, em breve, não vamos ter pacientes entubados no Brasil, ou pelo menos vamos ter muitos não entubados. fosse por ausência de oxigênio, né, seja por ausência de sedativos adequados para a intubação. É... E o governo, em agosto, não comprou, né, recusou a compra de remédios sedativos que são necessários para a intubação. Enfim, né, vamos tentar ver uma saída, né? O Gabriel já falou aí, vacina, né? O mais surreal, o mais triste dessa história é porque nós tivemos um ano para nos preparar. É exatamente um ano. Sabe, a pandemia chegou aqui em março do ano passado, e é tudo o que a gente falou que devia fazer lá, achatar a curva que a gente falava naquela época para não sobrecarregar o sistema hospitalar. Exatamente tudo o que a gente devia ter feito, preparar para vacina, né, investir em ciência. A gente não fez, né, fazer os lockdowns de forma organizada, porque também não adianta fazer, né, que a Argentina fez ficar o ano inteiro no lockdown, mas parar tudo, esperar melhorar e depois voltar a esse... ter subsídio, ter auxílio emergencial e ter outras formas de compensar o comércio por essa abertura e fechamento que é inevitável às vezes. Os outros países tiveram que fazer isso para conseguir. E a gente simplesmente não fez. Então, tudo o que a gente tinha medo de acontecer, que a gente via a Itália, acontecendo na Itália em março do ano passado, e ficava horrorizado, está acontecendo aqui agora. Infelizmente, pode ser muito pior. E a gente parece que não tem mais medo. A gente tinha, talvez, parecia que tem mais compaixão dos italianos do que de nós mesmos, brasileiros, né. Vai entender como é que funciona na sua mente, né. Um abraço para a Eliana, que entrou aí conosco agora, direto de Sorocaba. Aliás, eu não sei se a Eliana tem Sorocaba hoje, mas ela é de Sorocaba. Uma coisa que a gente deveria pensar sobre isso, Gabriel, porque é uma coisa que merece uma reflexão mais profunda, é que nós somos um país fundado num cemitério de indígenas e escravos. Para o povo pobre morrer na periferia, basta uma incursão policial, pelo menos em algumas cidades, é assim que acontece, como no Rio de Janeiro. Se a gente transferisse o poema Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, da realidade nordestina para a realidade das periferias, no dia a dia brasileiro, a gente poderia pensar, né, que... no dia a dia brasileiro, da periferia das grandes cidades, né, bem dito. A gente poderia pensar que o brasileiro, que é morto no dia a dia, que vive em estado de sítio, porque a polícia está lá o tempo todo, limitando a entrada e a saída, né, de forma muitas vezes arbitrária, infelizmente parece que o povo pobre entende a morte como algo que já faz parte da expectativa dele. Para a maioria de vocês, que são bem mais novos do que eu, que conheceram, que estão conhecendo a fome no Brasil agora, porque nós passamos, com certeza, desde 2002, mas o Plano Real já tinha ajudado bastante a quebrar a fome no Brasil, embora ainda permanecesse. A fome era uma coisa que se matava, e a doença se matava com tanta facilidade, né. Aí a gente lembra de Dona Zilda Arnes, né, Santa Zilda Arnes, que com a passada da criança, erradicou a morte infantil no Brasil, que era uma coisa rotineira, uma coisa banal, era uma coisa comum, né. Enfim, a gente evoluiu muito como país da década de 90 para cá, pelo menos até uns dois anos atrás, ou um pouco menos, quanto a isso, mas eu acho que ainda está na cultura brasileira achar que a morte é normal, sabe, é uma coisa assim, porque eram negros que morriam nos navios, escravos, né, eram Arno, entrando aí, Arno, bem-vindo, direto de Belo Horizonte, eram pessoas que, eram os índios sendo exterminados através de doenças programadas, eu me lembro lá, o senador Teófilo Benedito Ottoni, lá no Vale do Mucuri, espalhando as jaquetas, as roupas com varíola para matar os índios, né, era uma prática que era comum de se fazer de extermínio, uma região que há 100 anos atrás era uma região ocupada por indígenas, hoje não tem mais nenhum, tem poucos, desculpe, tem uns machacalhos lá, né, estou citando isso como exemplo, dizer que o nosso país foi fundado no sangue, na morte, no extermínio, e talvez por isso essa banalização, essa coisa de achar que é normal que as pessoas estejam morrendo sem ar, gente, eu aprendi como católico carismático que a pior morte que tem foi a morte de Jesus, que é a morte sem ar, na cruz, não conseguia respirar, e o Brasil hoje tem milhares de pessoas morrendo sem conseguir respirar, e as pessoas, graças a Deus, não é a maioria, mas muitas pessoas fingindo que isso não está acontecendo, e muitas pessoas ainda se perguntando, será que está morrendo esse tanto de gente, pelo amor de Deus, vai no hospital, vai na porta do hospital e vê se não está morrendo esse tanto de gente, vai trabalhar de voluntário um dia no cemitério e vê se não está morrendo esse tanto de gente, e para de falar isso, o que já não é mais vergonha, não é mais vergonha no crédito e no débito, não, é um atestado de desumanidade. Se estivesse morrendo 10% disso já seria terrível, mesmo se não estivesse morrendo... Porque a gente chorava quando era... Quando morria 300 na Itália, a gente assustava, né? Sim, não, aqui, caiu um avião, morria 200 pessoas, a gente ficava um mês, um ano de luto no país, entendeu? Quando morreu os meninos do Flamengo, morreu o Chapecoense, mas está morrendo 3 mil por dia, né? Se fosse 300 por dia... 3 mil por dia. 3 mil por dia. Há um mês atrás eram mil só e já está chegando... Olha que assustador, né? Mas enfim, eu sei que muita gente já tem essa indignação, talvez todo mundo que esteja assistindo a gente já tenha essa indignação, a gente não precisa pregar para convertidos, né? Mas eu acho importante a gente ter esse momento de desabafo um pouco, esse momento de indignação coletiva e unir pensamentos, unir mentes que estão com esse mesmo sentimento no coração, né? Até para nos blindarmos do negacionismo, para nos blindarmos do que a gente ouve, do que a gente vê ao nosso redor, que é muito desgastante às vezes ter que conviver, ter que ouvir muita coisa, né? Então faz bem para a gente às vezes ter isso, mas que não fique só nisso também, que a gente consiga ter um pouco de esperança de esperança de alguma forma também, né? Lembrando da sua definição de esperança daquela live que você deu, né? Qual delas? Qual a definição de esperança? Eu só lembro das piadas, amigo. Você disse que, a live de novembro, se não me engano, você disse que otimismo é achar que tudo vai dar certo. Esperança é achar que Deus vai estar com a gente mesmo se tudo der errado. Sim, exatamente. Esperança é, tá, lembrei, esperança é saber que Deus está conosco sempre, né? Independente que a gente está hoje literalmente passando pelo vale da sombra da morte. Nós estamos passando no vale da sombra da morte. Literalmente. Não tem, sabe, a morte está do nosso lado. Engraçado, engraçado não, mania de falar engraçado, porque não tem nada engraçado nisso. Mas, assim, eu estava refletindo muito o que que significa, né? Vamos usar uma imagem de catequese infantil, né? O que que significa, ela na porta do céu chegar a 3 mil pessoas de um país só por dia? O que que significa isso? Espiritualmente, o que que será que está significando isso? O que que será que está significando para as nossas, é, é, para a nossa trajetória espiritual, para a nossa história da salvação, né? Eu carrego essa esperança de que, olha, eu vou falar uma coisa, não fiquem chateados comigo, tá? Mas eu acho que nós vamos sair melhores disso. É estranho, porque a gente falava isso um ano atrás e nós estamos onde nós estamos, né? Mas é porque, eu vou dizer por que eu penso isso, porque, assim, é, eu, eu tenho usado muito essa imagem, eu tenho visto muito essa imagem. Quando, a Alemanha foi destruída no final da segunda guerra pelos bombardeios ingleses e estadunidenses, é, bateu uma revolta nos alemães contra a liderança nazista, né? É, dizendo, poxa, vocês nos prometeram outra coisa, né? E, e eu não estou comparando a situação, não, porque a situação é diferente, tá? Mas, é, é uma analogia. E eu, aí eu penso, e eu penso que nos escombros que nós vamos sair dessa situação, é, vai haver ao final, e eu gostaria que esse final fosse quatro meses atrás, mas não vai, não foi, né? Eu acho que ao final a gente vai olhar e falar, opa, peraí, deu ruim, eu tenho feito uma série de vídeos no Instagram, com esse tema, deu ruim, né? E eu acho que vai haver uma consciência nacional de que deu ruim, inclusive, que eu gostaria de falar disso, sobre a omissão generalizada das lideranças. Enquanto você falava, Gabriel, eu pensava aqui uma coisa que eu acho que é muito importante de se ter em vista. Um dos principais problemas que o país teve para lidar com essa pandemia foi que, por algum motivo, no inconsciente, não é nem no inconsciente, no subconsciente coletivo da nação, tinha a ideia que a hora que virasse o calendário, acabou a pandemia. eu ouvi numa reunião de trabalho recentemente, alguém falando assim, ah, porque quando a gente estava na pandemia, eu falei, uai, a gente estava na pandemia? Recentemente isso, falaram? É, porque, na verdade, que a pessoa que... Não, mas eu vou te explicar, a pessoa queria dizer, quando a gente estava no isolamento lá em julho, na quarentena, entendeu? Na quarentena. Mas essa ideia de que ia virar o calendário e as coisas estão melhores, isso... E você pode reparar isso, que isso é uma coisa, assim, as pessoas... Não! A abertura das escolas, que é o tema do programa com o Rudato, né? Sim. Que é o episódio do podcast, lá, ele... É... É... A gente debate um pouco isso, porque as pessoas falam assim, não, porque ano que vem as escolas vão abrir. Quer dizer, na cabeça das pessoas, ela falava assim, mudou, 2021, não dá pra ficar dois anos sem as crianças nas escolas. Só que... Aí o Rudá apresentou isso, vale a pena ouvir, porque realmente é uma reflexão interessante. Não se pensou, não se aprendeu com os erros do ano passado na questão pedagógica, porque reabrir escola, e eu disse isso lá no episódio, reabrir escola, é achar... Quem defende reabertura da escola não está pensando que a escola vai abrir totalmente diferente do que era dois anos atrás. Então, você tem que ter uma estratégia apropriada, mas nem... Sabe? A ideia... A coisa na cabeça das... Nas empresas foi assim, nas escolas foi assim... Todo mundo pensou, ah, mudou o ano nos governos, né? Vai acabar. Aí, abriu tudo, abriu sem reflexão, cortaram o auxílio emergencial, o povo foi pra rua trabalhar e tinha que ir mesmo, que vai ficar... O que o governo brasileiro está oferecendo ao povo hoje é ou morre de fome ou mais de covid. Pode escolher aí, meu filho, porque você vai morrer de quê. Então, assim, é uma situação surreal. E, para fechar essa reflexão, eu queria dizer que eu tenho a esperança de que essa catástrofe, essa coisa, esse genocídio, é um genocídio, vai, no final das contas, levar esse país a uma outra reflexão, porque, olha, gente, a japonesa aprendeu assim, a alemã aprendeu assim, os norte-americanos aprenderam assim na guerra civil, entendeu? Esse povo, a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, nunca mais fez uma guerra. Eles aprenderam, foi passando fogo. Guerra neles, né? No território deles, né? Eles aprenderam na pele. Eu digo assim, eles nunca mais fizeram guerra na própria Europa, fora da Europa. Pelo contrário, eles se reuniram, mas quem fez mais guerra de 1945 pra cá foram os Estados Unidos. Sim, verdade. Isso aí é porque eles não sofreram lá dentro. É. Mas assim, então, ó, Estados Unidos se tornam uma nação depois da Guerra Civil, a Segunda Guerra Mundial foi, o destroço da Segunda Guerra Mundial foi que levou eles à União Europeia, que foi um marco de civilização. Vamos parar de brigar, vamos unir. Sim. Inclusive foram dois católicos que lideraram isso, né? Isso não é uma coisa muito falada, mas vale um podcast com o Santini sobre isso, que tem estudado, estudou sobre esse assunto. É. Eu tava falando dos japoneses também, aprenderam. Uhum. Então, nós estamos aprendendo. Sim. Nós estamos aprendendo da pior forma possível. Os que sobreviverem a essa guerra que nós estamos fazendo, sairemos melhores. É. Eu concordo plenamente. Desde o começo, eu dizia que... Eu sempre observei isso, que a primeira metade do século XX foi talvez o período mais... Talvez não, né? A gente tem números pra isso. Foi o período mais... De maior massacre humano, né? De maior... Mais terrível, assim, que a gente teve, talvez, na história da humanidade. Mais vidas perdidas, de guerras, esse tipo de coisa, de... Teve outra pandemia também. Tudo que a gente possa imaginar, assim, de genocídio, de descaso com a vida, foi nesse período, na primeira metade do século passado. Já na segunda metade, foi um dos momentos de maior valorização da vida. Foi o ponto que a gente conseguiu, através de esforços coletivos mundiais, a criação até da OMS, que fez parte disso, dobrar a expectativa de vida da humanidade. A ONU. A ONU e a OMS com o braço da ONU, né? Então, a gente... Se... A expectativa de vida da humanidade sempre foi de 30 anos, a média, e dobrou pra 60, já tem 70, sei lá, não sei como que tá a média, mas tá muito mais alta. Então, é... Infelizmente, a gente... a humanidade tem essa coisa de precisar passar por grandes catástrofes pra aprender. Eu, sinceramente, não esperava que a gente precisasse, que a gente aqui no Brasil precisasse chegar a um ponto tão pesado pra aprender alguma coisa. Eu esperava, realmente, que a gente... No início, lá, quando a gente pensava, sei lá, que a gente teria muito menos mortos que a gente tem agora, eu imaginava que já seria suficiente pra gente aprender. Mas, infelizmente, não. A gente tá precisando perder muita gente, talvez perdentes queridos, pra gente ver que há coisas muito mais importantes do que economia, do que política, ideologia, esse tipo de coisas, né? Tem coisa muito mais urgente. Você lembra qual o episódio que eu contei aquela piada do general? Ah, vários. Você repetiu aquela piada. Não, mas qual foi o primeiro que eu contei essa piada? Eu tô querendo fazer uma... É que você tem uma memória boa. Porque eu tô querendo fazer uma cronologia, né? Quer dizer, lá atrás, eu acho que foi naquele de novembro mesmo, que eu tava bem pra baixo, bem desesperado. desesperado, vamos dizer assim, né? Ou bem desanimado, né? Você contou. Já tinha contado antes, né? Agora, a pérola maior, eu quero até pegar pra ouvir, na íntegra, a nossa primeira gravação, que foi, acho que, lá em abril do ano passado, eu, você e Juninho. E que a gente pegava pra ouvir, assim, no início da pandemia ainda, o que a gente esperava disso, hoje soa até ingênuo, né? Porque a gente falava assim, nossa, agora que... Agora a gente quer ver como é que o neoliberalismo, tudo vai, né? O governo Bolsonaro tá passando aperto, as pessoas vão se tocar, os católicos... A gente falou muito isso. Os católicos, aquela imagem do Papa na praça, os católicos todos vão perceber, vai cair a ficha. A gente não imaginava, eu acho que ninguém imaginava que o negacionismo fosse chegar tão longe, né? Mas, olha só, tem uma coisa que eu quero até dizer que eu acho que é positivo. Eu acho que muita gente acordou. Sim, com certeza. Nós temos uma resistência grande, negacionistas, inclusive alguns têm morrido nos últimos dias, né? De Covid, embora o Covid não escolhe, né? Covid não tem essa preferência ideológica, negacionista ou não, né? Mas, assim, eu acho que muita gente acordou de lá pra cá. Sim. Embora, embora, eu acho que a gente foi ingênuo. Sim. Esperar que... Todos. A ficha cairia antes. Pelo menos, eu esperava que pra maioria, pelo menos, a ficha fosse cair. E o Luciano fez um comentário aí, pela educação, que eu vou deixar pra você comentar, Luiz. Eu vou comentando e dando um alô também pra Adriana, que entrou conosco aqui. Luciano Freitas comentou que se priorizarmos a educação, pela ética, pelo cuidado, poderíamos ter mudança no pós-pandemia. O grande drama é que, neste país Brasil, a educação não interessa à maioria dos líderes que a vêm como ameaça. Pois é, Luciano, isso aí é uma coisa que a gente sofre profundamente, essa ausência dessa... dessa valorização da educação e mais do que isso, até acrescento aí o fato, Luiz Felipe entrando conosco, o fato de que os nossos líderes políticos, na sua imensa maioria, se mostraram incapazes de serem líderes nesse momento. Poucos, e esses poucos acabam se destacando, se mostraram adequados ao nosso tempo. quem podia imaginar que um deputado federal que criou uma lei para obrigar que o país adotasse um remédio que curava o câncer e era uma picare... eu não sei se era picaretagem do cientista ou se era alucinação dele, não sei, mas que era ineficaz. Quem poderia imaginar que um deputado que aprovou essa lei, sendo presidente da república não ia também indicar remédios que não curam? E quem poderia imaginar que esse deputado foi apoiado por deputados carismáticos católicos na votação dessa lei e esses deputados carismáticos católicos também não fossem apoiar o presidente desse... Quem poderia imaginar? Eu não acredito que o índio sai tomando qualquer chá que aparece na frente dele. Ele faz o teste para saber se o chá vai dar certo e aí passa de geração para geração. Eu acredito mais no... Por exemplo, o regime militar brasileiro construiu a usina nuclear em Angra dos Reis entre Angra dos Reis e Paraty. E essa usina está na praia de Itaorna. Itaorna quer dizer pedra podre. quer dizer é o único lugar que os caras não podiam construir uma usina era numa praia que a pedra não é firme. Ela é podre. Os índios sabiam disso. O regime militar brasileiro não sabia. Então a gente tiver que gastar muito mais para a usina não cair. Um abraço também mandou um abraço para a gente e bela reflexão alogiou. A gente vai continuar mas desde já eu queria dizer a todos que estão nos ouvindo nessa live que ouçam os episódios do podcast Filhos de Francisco que você encontra no Spotify em todos os agregadores de podcast. Filhos de Francisco é uma... um podcast que surgiu decorrente da própria pandemia que é realizado hoje por mim Luiz Alberto Vassolli pelo Luiz Felipe que está conosco pelo Gabriel Resgala e a gente sempre tem algum convidado alguém especial para participar conosco normalmente e nós tivemos tivemos dois episódios espetaculares um com o Rudarice sobre educação na pandemia e também com a Mirticele Medeiros que falou para nós sobre o tema da campanha da fraternidade. Bom, a gente vai continuando aqui enquanto a live permanece e tem gente entrando e eu mando um abraço tem um monte de gente que entrou aí e eu costumo dizer para os meus alunos na aula de filosofia que a filosofia que faz esse olhar multidisciplinar normalmente ela busca essa percepção completa é igual quando você se apaixona por alguém por que você se apaixona por alguém? Ah não, porque o cabelo é bonito porque o corpo é bonito porque a pessoa fala não, se apaixona é pelo conjunto é pelo todo né e a vida é assim né e uma das coisas desastrosas que a gente pôde perceber nessa crise é exatamente isso porque teve aquelas pessoas que tiveram apenas um olhar econômico não podemos esquecer os grandes empresários brasileiros que disseram vai morrer 5 mil velhinhos vai morrer o vovô e a vovó e esse povo ainda tem gente que respeita pessoas que disseram isso e ainda não tiveram a coragem de voltar a público e pedir perdão nem mais desculpa não quem disse isso eu não vou citar o nome aqui né mas as pessoas que disseram isso os empresários principalmente eles tem que pedir perdão por terem falado isso por que? um olhar apenas econômico achando que porque tem um olhar econômico ou empresarial né a gente viu essa questão das escolas agora né a luta vamos voltar às escolas quer dizer nem se discute mais porque a criança não pode nem cair no pátio da escola porque não tem hospital pra ela ir então assim há três semanas atrás teve carreata pelo Brasil afora das pessoas falando vamos reabrir as escolas quer dizer falta visão da situação e a gente não tem como não resumir tudo naquilo que eu já comentei aqui né na falta completa de liderança no país como um todo não não apenas do inominável não é só o inominável não o inominável esse é esse é o Nuremberg que tá esperando ele eu tô eu tô falando dos políticos que poderiam ter conduzido eu tô vendo aqui em São Paulo o prefeito o prefeito Mário Covas Mário Covas Bruno Covas brigou publicamente com o João Dori governador os dois são um encargo eles são do mesmo partido eles acabaram de brigar por falta de organização quanto a tentativa de feriadão aqui pra já que não pode fazer lockdown vamos fazer feriadão não vou nem falar disso porque isso aí é outra novela essa é outra história mas como eu disse agora há pouco na primeira parte da live eu espero que quando essa guerra terminar os que saírem dos escombros digam não dá pra repetir isso nunca mais como aconteceu com os japoneses com os alemães e com os estadunidenses e os europeus em geral vou fazer aqui dando um alu pro pessoal que entrou aqui conosco agora no final Max Venial meu afiliado um abraço tá nos acompanhando mas quero mandar aqui observação o elogi da Michele excelente live obrigado Michele o Jusciano parabéns e gratidão pela oportunidade da escuta percepção difusa como do motorista Clara nessa live então eu quero agradecer a todos que acompanhar os que vão acompanhar estão acompanhando agora já como podcast e hoje é dia 20 de março de 2021 a gente pode dizer com certeza que o pior está por vir tá e a gente não precisa a gente não precisa fingir que não é verdade o pior está por vir e Deus permanece conosco Deus permanece conosco no pior que está por vir obrigado a todo mundo que nos acompanhou e lembrando que toda quinta-feira sobe um episódio no podcast pode ser a live que a gente transformou mas já esse ano nós tivemos três dos desculpa mas eu considero três dos melhores episódios que nós tivemos tivemos um sobre o samba que foi espetacular com a Lara Sayão tivemos com a Merticelli que foi também a Merticelli é uma pessoa fantástica e tivemos com o Rudá sobre educação então nós estamos deixando aí uma boa oportunidade de reflexão a todos sobre o tempo que nós vivemos um abraço Luiz um abraço a todo mundo que nos acompanhou e a gente volta toda quinta-feira subindo nas plataformas de podcast e de duas das semanas a nossa live nos Filhos de Francisco um abraço e até mais tchau tchau gente tchau tchau